Tudo bem, meus irmãos? Graças e paz. Amém? Então, primeiramente vou contar da empresa, né? De 2000 até 2011, nós trabalhávamos numa empresa, eu trabalhava numa empresa chamada Fábrica de Calha, né? Fabricava Calha, Rufo, até 2011. Quando foi 2011, a gente iniciou o rema. E aprendendo tudo que... Primeira matéria é o fundamento da fé, o que você é em Deus, tudo aquilo que Deus tem para você, que Deus tem o melhor para você. E nós saíamos da sala do rema indignados com aquilo, pela vida que nós estávamos vivendo. E quando foi em junho de 2011, no mesmo que a gente iniciou o rema, eu decidi sair para trabalhar por conta. Aprendi tudo aquilo que tinha no rema, a realidade da nova criatura, o que você é em Deus, o que você pode em Deus. E a nossa vida deu uma restabelecida. Nunca foi mais a mesma. E nesse mesmo ano, a gente comprou um carro, começamos a trabalhar por conta. E dessa época para cá, sempre estava no nosso coração iniciar uma empresa, sempre trabalhar junto com a minha família, junto com a minha esposa. Declarando aquilo, confessando a palavra de Deus sobre a nossa vida, o que Deus tinha para nós. Tudo que a gente estava aprendendo no seminário de finanças, né? Como o pastor sempre explica, o ponto de ajuste, sobre equilíbrio. E cremo na palavra de Deus. Agora, quando foi agora em 2000, no final de 2021, nós montamos a nossa empresa. Lá no nosso bairro tem um rapaz, chama Calhas Natal. Aí um dia ele me ligou. Ele falou, Vagre, tem umas calhas para você instalar. Te interessa? Eu falei, me interessa essas calhas. Aí eu tive contato com ele. Aí conheci ele. E aí eu falei para ele do meu desejo, do interesse que a gente tinha de montar uma fábrica de calha. Se ele sabia de alguém que tinha uma dobradeira para vender, no mercado, essa dobradeira custa em média de 25 a 30 mil reais. E aí eu falei para ele do interesse de montar uma fábrica, se ele sabia de alguém que estava vendendo uma dobradeira. Ele falou para mim, eu tenho uma dobradeira. Só que tem um rapaz que está interessado. Se ele desistir, é sua. Aí eu falei, amém. Aí quando foi uma semana, eu liguei para ele. Ele falou, o rapaz desistiu, a dobradeira é sua. Aí ele falou, vem aqui para a gente conversar. Quando cheguei lá, eu falei, como que eu posso pagar essa dobradeira? Ele falou, como você quiser. Eu te faço 8,5, e aí você pode dar 3,5 e parcelar o resto das parcelas. E aí conseguimos comprar a dobradeira. Ele pegou a dobradeira, pintou todinho, entregou a dobradeira novinha, essa dobradeira. Aí eu falei, agora a gente vai ter que correr atrás do salão, né? Porque a princípio a gente ia começar da nossa garagem. Só que agora a gente viu que Deus deu um grande livramento para a gente. Aí na esquina de casa tinha um salão fechado. Eu falei, Lu, vamos bater lá. No mesmo dia, eu bati lá. Aí quando chegou lá, a inquilina que mora ao lado, ela falou assim, eu acho que está para alugar, mas a dona mora em Campinas. Aí eu falei, a senhora pode me dar o contato? Posso. Ela me deu o contato, liguei para a mulher, falei para ela, eu falei, quanto que é o salão? Ela falou, 700 reais. Eu falei, vou te pagar 500. Ela falou, tá bom, o salão é seu. Aí iniciamos a empresa, estamos avançando. Tem minha primeira funcionária, que é minha esposa. Estou brincando, é minha. É brincadeira, gente. É minha sócia. E aí estamos avançando. Estamos avançando, gente. Fazendo tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, como o nosso pastor ensina tão bem, no equilíbrio. E graças a Deus. E agora eu vou falar do carro. Em um dos cultos, como o pastor Rafa Abreu tinha iniciado, em um dos cultos do ano passado, o pastor tinha falado que duas pessoas estariam trocando de carro. E a gente recebeu aquilo, da troca do carro. E sempre o desejo do nosso coração era comprar um carro à vista. E a gente tinha um gol, a gente tinha colocado, colocou o gol para vender, e aí demorou um pouco o gol. Mas eu creio que foi, era o tempo de Deus, porque a gente não tinha todo o dinheiro para comprar o carro à vista. Eu falei, amém, Lu. Vamos vender o gol, vamos colocar em uma conta, e vamos crer que o resto do valor vai chegar. Aí, o nosso desejo sempre era um corola. E um dia eu comentei com o irmão Arnaldo, eu falei, o irmão Arnaldo, esposo da Almira, falei assim, eu, cara, eu estou vendendo meu gol, você tem que saber que tem um corola para vender? Eu falei, eu sei. Eu não estou vendendo, mas pode ser seu. Eu falei, amém. Aí eu falei, então eu vou vender meu gol, e quando tiver com todo o dinheiro, eu procuro o senhor para a gente negociar. Ele, está bom, deixa dar o tempo ao tempo, não vou vender, o carro é seu. E a gente foi declarando, crendo que a gente ia estar com esse carro novo. E aí o dinheiro chegou, e a gente conseguiu pagar para ele à vista. Porra, glória a Deus. Crescendo, né? Dá glória a Deus. Mas eu quero honrar o nosso pastor, né? Pelos ensinamentos, pelo que ele tem nos ensinado, bem no equilíbrio. E graças a Deus, irmão, a gente está com a empresa aí avançando, e estamos com o carro novo aí, em nome de Jesus. Bom dia, tudo bem, meus amados? Vou falar rápido, tá? A Bíblia fala que Deus dá graça e favor diante dos homens, né? A gente está lá dois meses lá na empresa, né? E é tão bom como as pessoas que estão chegando e falam, ó, o que vocês precisarem, estamos juntos. Até churrasco eu ganhei da firma que teve lá, veio trazer lá, as pessoas me chamam, ô menina, estamos juntos. Até um senhorzinho com cachorro chegou, moça, olha, um senhorzinho mesmo, eu vejo você sozinha, mas eu moro aqui, ó. Se você precisar, é só me chamar aqui. Eu falei, obrigada. Eu falei, como Deus cuida, né? Gente, olha, eu só tenho que dizer que vale a pena servir o senhor. Isso que acontece, foi um processo de anos, que nem a gente aprendeu ontem, o de repente do senhor, né? Se você não fazer nada, vai acontecer. Não, vem um processo que ele até esqueceu, quando ele começou a... Quando ele saiu da empresa, ele pegava a bicicleta e entregava nos farol, os panfletos, e é que nem diz a Bíblia, né? Nós, mulheres, sabemos edificar a nossa casa, né? E a tola destrói. Só tenho que dizer a vocês, mulheres, incentiva mesmo o seu marido, aquilo, o desejo que ele tem de abrir uma empresa. Pode ter certeza que nada vai faltar, assim como aconteceu para nós, nada faltou. E nunca vai faltar, porque nós temos essa palavra. Tá bom? Amém! Amém!